Como é que é malta do ar? Estamos já aqui para mais um vídeo e vocês já estão a ver onde é que estamos. Olha aqui, aqui por este cenário, pela quantidade de turbos que temos aqui, por esta bancada que vocês já conhecem, de vídeos meus e de vídeos do próprio Denis. Pois é, estamos aqui na DFC Turbo e vamos fazer o conteúdo dos turbos da RS4. Os turbos da RS4 estão aqui, já vos vou explicar como é que estão aqui dois turbos e a carrinha continua a andar com dois turbos. O Denis foi lá abaixo buscar a compressora para que vocês possam ver o tipo de compressora que os turbos vão levar. Sim, vamos usar os turbos originais e hibridados ao máximo. O Denis vai fazer aqui um trabalho espetacular nestes turbos e ele já vos vai explicar o que é que vai fazer. Vai mostrar a compressora, vai mostrar a ideia que ele tem e a minha ideia. Olha, a falar no homem, o homem já vem aí. O homem já vem aí, o homem já vem aí. Mas como eu vos estava a dizer, como é que eu tenho aqui dois turbos e a carrinha continua a andar? Porque o Luís, vocês vão conhecer o Luís nos episódios a seguir, o Luís da Autofreak, foi um dos primeiros donos da minha própria carrinha, a carrinha era dele. E ele teve uns azares na altura com a carrinha e teve que trocar umas coisas. Umas dessas, uns turbos. Ou seja, a carrinha tem lá dois turbos iguais a estes, mas ele tinha dois turbos de origem parados para lá. E como vou fazer lá um conteúdo, ele disse, Pau Iuro, em vez da gente perder tempo a parar a carrinha, tirar os turbos, vais para trabalhar, voltar e montar e ficas mais tempo com a carrinha parada, fazes assim, levas estes dois turbos que eu já tenho aqui, previamente desmontados e tem tudo agarrado, coletores, esturbo, está tudo agarrado. Fazes o trabalho que tens a fazer com o teu amigo Denis e depois é só chegar aqui e meter ao sítio e fica tudo feito. Agora, meu amigo Denis, o que é que tu tens, ou melhor, o que é que a gente vai apresentar aos nossos seguidores, aos meus e aos teus? Vamos lá, baby. Aqui temos os turbos pequenos, não é? É, é um projeto engraçado e limitado, porque a gente não tem muito espaço neste carro. Sim, sim, sim. Ok, não podemos alterar muita coisa, ou caixas de escape maiores, porque bate nas longarinas. Pronto, a priori, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos extrair o máximo de performance. Tem potencial estes turbos? Eu sei que tem. Nos turbos originais. Nos originais tem potencial e eles trabalhados ainda lhe dão mais potencial. Exatamente, é essa a ideia. O que é que vamos fazer aqui? Vamos trabalhar toda a caixa de escape, tanto de fluxo, cara, de cá dentro, ok, como saída. Temos turbinas aqui, capa 03. Muito pequeninos. Ok, com 11 alhetas. E vamos trabalhar com turbinas capa 04 de alto fluxo. Ok. São turbinas que são capazes de gerar até 500 cavalos. Estamos a falar num turbo único. 500 cavalos. Sim, estamos a falar num turbo. Num turbo. Neste caso, temos dois. Exatamente. Uma turbina, pronto, capa 04. E essa turbina? É, capa 04 de alto fluxo. Tem menos alhetas, é mais leve, tem um diâmetro muito maior. Ok. Vamos trabalhar toda a caixa de escape para um melhor escoamento. Ok. Visto que a gente quer performance. Ok. Na parte das compressoras, vamos trabalhar. Eu quero ver se consigo colocar aqui compressoras de 71 milímetros. Ou seja, vamos fazer. Mais ou menos isso. Enfia isto aqui. Você é o bicho mesmo, hein, doido. É, pá, eu acho que isso não vai dar aí, pá. Vou cá fora... Isso não vai dar aí. Cá fora vou fazer um casquilho. Eu vou encastilhar e trabalhar essa tampa. Percebe? O que a gente vai fazer daqui é extrair o máximo que a gente tem para dar. Aqui. Aqui. Temos algumas limitações. Temos em coletor de escape, em tudo. Mas a gente vai conseguir extrair daqui. Ainda não dissesse do que vais dizer. Ainda bem que ele fala no coletor de escape. Na altura que estamos a gravar este vídeo, ainda não está fechado, mas eu estou em conversações com uma empresa internacional que disse, ok, a gente poderíamos trabalhar a nível de patrocínio de coletores de escape, mas tu com os turbos de origem não vais fazer grande coisa. E eu apresentei esse desafio aqui ao meu amigo Denis. O Denis disse logo, então esse amigo internacional vai ver do que é que a DFC é capaz, portanto. Mas, atenção. O amigo internacional, ainda não vamos falar porque não está fechado o apoio. O internacional disse, os turbos não têm grande potencial porque só hibridam com pressora. Pô, aí está. Vamos trabalhar todo o conjunto, trabalhar o AR a nível interno, trabalhar toda a entrada cada AR onde ele ganha velocidade e saída. E aí assim a gente vai ver os resultados. Portanto, na data que vai sair a primeira parte deste vídeo, porque entretanto eu vou deixar aqui os turbos para o amigo Denis fazer o trabalho que tem a fazer, estudar, porque isto ainda vai ser estudado, o que é que se aplica, e a gente não vai conseguir estar aqui a filmar intensivamente. O Denis vai fazer o estudo dele, vai fazer aqui os testes que tem a fazer, vai-me facultar umas filmagens, depois a gente vai pôr aqui na edição, e quando voltarmos eu vou apresentar este material a esse patrocinador e pode ser que a gente já tenha mais novidades para a carrinha, que ele vai gostar, eu acho que ele vai gostar da ideia. Portanto, Denis... Ele vai gostar também do resultado. Atenção que as wastegates... É, ok, ok, ok. Podes entrar. Podes entrar. Isto é mais aparecendo uns bloppers, a negrito. Resumidamente, vamos trabalhar admissão, escape e trocar também as wastegates. As wastegates, ela não suporta grande pressão. Isso é uma adaptação que eu faço sempre para os turbos do RS4 e do RS6. Agora, o nosso fornecedor internacional vai ficar um bocado admirado com os resultados. Isto é o que eu acredito, vai ficar com um bom resultado. Então pronto, para a introdução do vídeo de hoje, o vídeo vai ser continuado para a gente, vai ser uns dias para vocês, é uns segundos, que logo a seguir vocês já vão ver os turbos limpinhos, abertos, versão XXL. XXL, pode crer. Esta é a versão fitness, vamos passar à versão engorda. XXL, pode crer. Então vá, fiquem por aí, já já, vamos ver o resultado das turbinas, aqui ó, do mestre da culinária. Ora, estamos de volta aqui com o amigo Denis, para vocês foi um segundinho, os turbos ficaram aqui, amigo Denis tratou disto ao máximo, já temos aquela peste por menor. companheiros, olha para este pormenor. Não, então aliás, tem vários pormenores. Sim. Mas este aqui salta logo a, quer dizer, salta-me todos à vista, não consigo dizer qual é as pormenores que saltam mais à vista. Pistes, coletores, tudo tratado, turbozinhos, tudo aqui a patrão. Bem, eu já estou entusiasmado, eu já estou a 200, ainda não montei isto, já estou a 200, Denis, mas a melhor pessoa para explicar o que é que foi feito aqui, és tu. Então, atenção, eu disse logo assim, querias a marcha, eu fiz a marcha. Turba homem é homem. Denis, pá, passa-te a palavra, explica lá o que é que tu fizeste aqui a marcha. Agora tem aquilo que a gente falou no começo, né Yuri? Isso, eram os K03. Eram. Eram, K03. Nunca mais voltam a ser. Não. E a gente tinha uma ideia de fazer uns turbos, né, que suportasse agora essa potência, que o Yuri queria agora, e futuramente até mais. Ok. Para a gente ter que remover. Então, foi feito um trabalho, como a gente tinha dito, na caixa de escape, onde recebeu turbinas K04 de alto fluxo. Olha a peste, tá bujado. Ok. Tem alguns picados de alumínio, que é da própria fundição, né? Sim, sim, sim. Que fica alguns picados. Para receber turbinas K04 de alto fluxo. E recebeu compressores, pá, com indutor. O indutor, eu não me recordo bem aqui o tamanho, mas são as K04 tipo Race. Tá percebendo? Este conjunto, este conjunto aplicado no GTI. No Golf, GTI Golf. Sim, Golf GTI. Com a turbinas de alto fluxo, a gente consegue fazer aqui 500 cavalos, tranquilo. Com um turbo deste. Um conjunto. Um conjunto. Tem dois. Um conjunto. Aqui temos dois. Aqui temos dois. Outro vídeo. A gente pode ver, pronto, para malta até no vídeo, o que foi trabalhado aqui dessa caixa de escape. Tentar pegar uma luz, melhor. Aí, olha lá. O que foi trabalhado nessa caixa de escape para acomodar as novas turbinas. Foi isso. Foi mesmo, até disse. Toda a conduta também, lá para dentro, aonde acelera, né? A velocidade dos gases de escape também trabalhou-se tudo. Que é para o Yuri ter o máximo de escoamento para conseguir a máxima potência. Vou rodar rápido. Ok? É o gogó pronto. A gente realmente tem que dar aqui alguns pontos e só dar um outro gogó cá, porque o gogó desaparece. Que sim, que sim. Mas depois o... Sim, sim, sim. É só para ele puxar, não há problema algum. As wastegates são trocadas porque as wastegates do carro faz parte por uma gestão eletrônica. Estas são espetaculares, mesmo visualmente são obnitos. Funcionam bem. São as mesmas que utilizam também para GTRs e coisas desse tipo. Por um menorzinho. Top, top. Foi substituída as wastegates para ela trabalham mais ou menos a 0,9. A 0,9 um quilo, mas o controle eletrônico. As outras trabalhavam a 0,3. Não suportava. Não suportavam a pressão. Bom, a gente já fez essas configurações, geralmente para a Suíça. O resultado lá tem sido satisfatório em alguns clientes. Vamos agora esperar o resultado do Yuri. Espero que esteja muito forte. Eu já tenho medo da carrinha. Não, é que ele vai... Vamos ver. É que ele vai ser aos poucos. Também, em princípio, a gente vai ter aqui umas mudanças a nível de coletores de escape, mas o Denis estava-me a dizer que tem uma máquina nova. Eu não sei se vocês se lembram. Também é só se não se lembrar. É só puxar o vídeo atrás. Exato. Para vocês, se lembram como é que os coletores chegaram cá. Olhem para esta qualidade. Denis, uma caneta nova, o que é que faz propriamente aos coletores? Que isto está fantástico. É uma máquina muito boa. Parecem novos, meu. Realmente, antigamente, a gente perdia muito tempo a jateando com jato de areia. É complicado, gera muita poeira. O que é esta máquina? É um cesto onde vai todos os coletores presos em areia e ela projeta uma granalha, uma microsfera de aço, a alta velocidade. Então, espetacular. E você não faz mais nada. Os coletores ficam presos e a máquina faz tudo sozinho. Dentro de 20 minutos eu tenho vários coletores limpos. fogo. É que está mesmo. Com um bom aspecto, ainda inclusive limpando por dentro. Pois está. Porque ele é projetado, a alta velocidade, ela consegue entrar em todo sítio. Está espetacular, não é? Está. Melhora muito o aspecto. Sim, então não. Está espetacular. E os turbos dizem-me uma coisa. Estes turbos, em termos de especificações de pressão, quais são os limites ou o que é que é concelhável, não é que eu vá usar os limites, mas para a malta ter ideia, um trabalho destes, nestes turbos, ou lá lá nos GTX, conseguimos puxá-los até. Eu acredito que você aqui, vamos lá, a gente tem sempre que respeitar porque é um turbo com casquilhos hidrodinâmicos. Tem essas explicações para o que é que a malta hoje. Sim, que a malta compreenda. É como diz aquilo brasileiro, isto não é presunto. Exato. Isto não é aquilo de presunto. Pois. A gente compreende que sempre o núcleo é o mesmo. Trabalha em cima dos mesmos casquilhos. A gente pode até usar o colar 360 graus. Mas o que eu aconselho aqui é trabalhar mais ou menos a 1.7 e 1.8. Acredito que 1.7 e 1.8 já deve ter bastante cavalos. Estamos a falar 1.7 e 1.8. O conjunto. O conjunto. Ele vai gerar. Vai gerar. Ou seja. Ele faz a mesma pressão de um só. Ele tem o dobro de volume da área. Dobro de volume da área, exatamente. E a eficiência volumétrica. Explicado pelo mestre, tem logo outro sabor. Acredito isso. Acredito que estou aqui na faixa de 1.4 ou 1.5. Já deve estar aí na casinha já dos 700. Não. Acredito. E depois aguenta os turbos que isso sai uma biala fora. Vamos devagarinho. Temos ele preparado para dar mais. Para dar mais sim. Para dar mais. Vamos baby steps. Vamos ver o que é que ele faz. Exato. É um carro muito compacto. Eu até queria instalar outro tipo de núcleo aqui. Um núcleo de rolamento. Pois não. É um espaço novo. É muito compacto. Não ajuda. O carro não ajuda. Pois não. A própria haste gate. Se vocês olharem. A envergadura que ela faz. Porque ela não tem espaço para sair. Ela não podia vir mais para cá. Para descer um haste reta. Pois é. Porque ela bate na longarina. É muito compacto o carro. É tudo ajusta. Pois é. É muito difícil trabalhar com este carro. Percebe? A gente não consegue ali tentar ampliar as coisas. E melhorar. Porque é muito compacto. Por isso é que não sei se a moto conhece os projetos destes motores. Existem muitos setups. Que trocam coletor de admissão. E trocam coletor de escape. E passam para cima pela single turbo. Ora. Ou então põe os dois cá em cima. Porque lá em baixo não há espaço. Exato. Lá em baixo. A gente aqui no nosso Portugal. É logo a morte do artista. Se não a gente fazia uma brincadeira dessas. Pois. Assim ninguém pode dizer nada. Temos os turbos originais. Respeitamos a configuração do carro. Temos o turbo original. Claro. Fizemos uma magia aqui do melhor possível em caixas de escape. Para ter o máximo de escoamento. É como se a gente tivesse colocado turbos maiores. Claro. Vai haver um pequeno lag. Normal. Não conseguimos tirar. Claro. É uma coisa que sempre tem que se pagar o preço. É um pequeno lag. Mas é. Eu acredito que quando entrarem. É pá. Vão entrar a sério. Estão com força. Vão entrar com vontade. Vão entrar com vontade. Vão entrar com vontade. Vamos lá ver se não tem a vontade a mais. Vão entrar no lugar. E se ninguém foge de lá de dentro. Olha. Obrigado mais uma vez para a trabalhinha. Eu não sei se a câmera faz. É lá. Vos mostra bem a qualidade que está aqui. Mas é. Estamos cá. Foi o. É fantástico. Fantástico. A gente já tinha feito. Como vocês viram o projeto. Está feito com carinho. Está feito com todo o profissionalismo que a gente tem. O máximo de equilíbrio. O máximo de tudo para durar. E como durou o Dupunto. Como durou os outros que a gente fez. Eles já conhecem o Dupunto. E tu tens a receita. O que a gente fez é isso. Para funcionar é. Eles querem a receita. O Dupunto GTI. O desconto. Ouro e 10. Agora temos aqui uma receita. Que funcionará em GTIs. Neste caso. Sim. Já testei em GTIs e tudo. Já mandei lá para fora. Para fora é a vara lá. O resultado era bom. Agora é que a gente vai acompanhar. Como pronto. O Yuri aqui é parceiro da casa e tudo. Agora a gente vai acompanhar cada evolução desses tubos. Pronto. Para ver o resultado. Ver o comportamento. Até onde podem ir. Claro. A RS6. Aquilo é. É uma caixinha de Pandora. É RS4. Desculpe. E a RS6 é igual. É uma caixinha de Pandora. Porque vamos começar ali uma série de brincadeiras dela. Sim. Aquilo dá para fazer muita coisa. É um estágio atrás do outro. Demagarinho. É. É como o Miller. Nunca tem fim. Nunca tem fim. Nunca tem fim. Bem malta. Eu vou deixar aqui. Olha. Queres dizer a malta. Este trabalho em cada turbo. Mais ou menos. Quanto é que ficaria. Quanto é que fazes. Em cada um. Não sei. Eu não vi nada de valores e tudo. Não vi nada. Ainda não. Não. Não tratei de nada disso. Olha. Depois fica mais caro. Eu fujo. Não. É trabalhoso de fazer. É trabalhoso. É normal. Todos eles não trabalham. Então pronto. A malta que quiser fazer este trabalho nos vossos turbos. No GTIs. Contacta aqui o Dennis. Porquê? Isso. Porquê? Agora a gente está. Porque nunca há um número certo. Porque depende do que a pessoa quer. Exatamente. Tu consegues vários tipos de configuração. Podes atender se quiser. Estou calando. Tu consegues fazer vários tipos de configuração no mesmo turno. Consigo. Cada caso é um caso. Para a linha GTI a gente tem muita configuração. Pois. É um carro que eu estudo muito aqui. Pois. Já desenvolvi muita coisa. Eu tenho soluções para o K03. Tenho solução para o K04. Tenho solução para o IHI. Tenho solução para o IS20 e o IS38. Top. Tenho soluções. É pá. Desde os 220 cavalos dele de original. É pá. Até 600 cavalos. Até 600 cavalos eu tenho soluções. Top. Tenho todo tipo de soluções. A nível GTI. É pá. Desenvolvemos muita coisa. Isso aí está à vontade. Está à vontade. E está aqui. Isso aqui. É. São dois GTIs. Pronto. Um dois GTIs. Está bem. Pronto. Dois mancos e o que prometes. São dois. É um costo de cada lado. É um costo de cada lado. Pai mal. Eu vou deixar na descrição aqui o link do Denis. Pai. Trabalhinho espetacular. Como sempre. E quem vier cá. Se vier do Iuri. Tem o Iuri 10. Pois. Pai. Pronto. Ou um Iuri 8. O Iuri 10 tem todo lado. Já é conhecido. Já é um código conhecido. Fiquem bem. Um grande abraço. Espero que tenham curtido desta pequena explicação. E agora depois de montar vamos aos resultados e vamos comentar tudo. Vamos lá. Vai. Obrigado. Um abraço. Falta. Obrigado. Obrigado.